Ares Commander é executado em computadores Windows, Mac e Linux. Ele oferece uma compatibilidade incomparável com o AutoCAD e outros programas semelhantes, permitindo que você leia, modifique e salve diretamente no formato TWG. E a melhor parte, o Ares Commander oferece tudo isso por uma fração do custo de outro software CAD mais caro, com opções de licenciamento muito flexíveis para escolher. Também pode melhorar significativamente a conexão com o Ares Trinity, adotando tecnologias móveis e de nuvem entre dispositivos e plataformas. Uma inovação no setor de software CAD. Nesta demonstração, veremos como o Trinity capacita os usuários do Ares Commander com ferramentas de colaboração modernas, ajudando-os a trabalhar mais efetivamente com outros usuários, colegas e clientes. E, última análise, para reduzir o tempo de colocação no mercado. Para começar, vemos aqui uma notificação do e-mail que recebi. Parece que meu cliente comentou no meu desenho e há algo que ele não gosta. O desenho é armazenado na nuvem, mas posso clicar no botão aqui e escolher abri-los no Ares Commander. Na paleta de comentários, eu posso encontrar o comentário deixado pelo meu cliente e até ampliar as entidades relacionadas para entender melhor o contexto. Nesta paleta, também posso encontrar o histórico completo das marcações e comentários deixados pelos meus colegas. Posso filtrar por tipo e decidir o que mostrar ou ocultar, incluindo os itens marcados como resolvido. Marcações e comentários não modificam o desenho. Eles representam um feed de colaboração que é separado do desenho e pode ser ocultado, se necessário. Aqui está uma gravação de voz de um colega em um canteiro de obras. Eu vou encontrar com o Paul. Você tem alguma foto de como ele iria ver no final? Agora vou mostrar como criar uma marcação de imagens. Eu posso vincular a marcação a uma seleção de entidades e até mesmo fazer um upload de várias imagens para a mesma marcação. As marcações ajudam a divulgar informações, não importa onde meus colegas estejam. No escritório, em trânsito ou em casa, estão sempre conectados com uma equipe. Marcações e comentários podem ser criados com o Eris Commander, Eris Touch e Eris Kudo. E também por usuários gratuitos que acessam links somente para visualização. Então eu trabalhei na mudança solicitada e apenas cliquei no botão Salvar. Como este arquivo está armazenado na nuvem, a parede de armazenamento em nuvem agora sincronizará as modificações. Um benefício-chave é que todos os outros usuários obtêm minhas modificações instantaneamente. Isso inclui trabalhadores remotos usando Eris Kudo ou Eris Touch. E ninguém pode trabalhar em uma versão desatualizada. Uma segunda vantagem é que posso começar a trabalhar em um computador e continuar em outros dispositivos. Se estou trabalhando em Home Office, ainda posso acessar todos os meus desenhos. Os arquivos me seguem em todos os meus computadores e dispositivos móveis. Para fazer upload de outro desenho para a minha pasta na nuvem, vou usar o recurso Salvar na nuvem, que se encontra no menu Arquivo ou entre os ícones de acesso rápido. Em seguida, eu selecionaria o armazenamento e a pasta. Se você ainda não conectou o armazenamento em nuvem, pode usar o Eris Kudo Drive. Você também pode encontrar alguns desenhos de amostra aqui. Um dia depois, recebi outra notificação por e-mail. A minha colega Andrea fez uma notificação no Eris Kudo. Como este projeto é urgente, é útil que eu continue recebendo essas notificações. Caso ao contrário, posso desativá-los do e-mail ou o Eris Commander. O mais interessante é que consigo gerenciar minhas preferências gerais dentro do Eris Kudo e decidir receber apenas um resumo diário, por exemplo. Eris está me dizendo que Andrea ainda está trabalhando no desenho, então me é oferecido acesso somente a leitura. Isso garante que vários usuários não façam alterações conflitantes. Não consigo alterar o desenho enquanto meu colega está editando, mas ainda consigo ver e acessar as marcações e o histórico de versões. Na verdade, quero entender quais mudanças Andrea fez recentemente. No histórico de versões, posso ver o histórico de alterações feitas por cada usuário. Mais importante, posso comparar a versão atual com minha última versão, mesmo que eu estiver no modo somente leitura. As diferenças são destacadas em cores. Com o recurso Promover, eu poderia reverter para uma versão anterior. Mas isso parece bom, então vou apenas adicionar uma marcação de carimbo e um comentário para Andrea. Finalmente, é hora de perguntar ao nosso cliente se ele gostou da nova versão. Na paleta Armazenamento em Nuvem, eu posso criar um link somente para visualização. Este link permitirá que os meus contatos visualizem e comentem no meu desenho online. Mas se você se lembra, quando começamos esta demonstração, já tinha um comentário do meu cliente Paul. Na verdade, eu compartilhei este link com ele anteriormente. Os links somente em visualização são utilizados ao vivo, para que não precise enviá-los novamente. Paul poderá acompanhar nosso trabalho até decidirmos desabilitar o link. Você ouvirá mais sobre marcações e links somente para visualização nas próximas demonstrações. Basicamente, os recursos CAD e eles Commander funcionam como os do AutoCAD ou outro software CAD similar. O que é significamente melhor é como o Trinity utiliza tecnologias móveis e em nuvem para reduzir drasticamente o tempo de mercado e melhorar a colaboração. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho